Música Paramos, não esqueça, esse é nosso subinho Quem não ouve falar é o alvo do Zé Rubinho Subindo no Recife, só na voz de Urubu Se for discriminar no lugar, vai turmar no clube E o Lula do Rubinho quer alienação também Vale ase, vale o rio, o céu mais além O futuro social, as crianças são o maninho Vale bem ou vale mal, somos o alvo do Zé Rubinho Música 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 Música